Fala galera, beleza? Felipe aqui. Edilaine aqui. E agora nós estamos indo numa loja de moto. Bom, se você não conhece o canal Moto Brasil, eu falo de moto, falo da minha vida pessoal, mostro os nossos passeios, como que tá sendo a nossa vida aqui nos Estados Unidos. E acompanha aí com a gente. Se você gostou do vídeo, já te peço, compartilha, curta, se inscreva no canal, pode mandar mensagem, eu respondo. E vamos lá, acompanha a gente nessa loja aí, bora! Partiu! E aí, chegamos na Honda Kawasaki. Vamos ver como é que ela adentra. Bom, eu tô aqui dentro da Honda Kawasaki, essas daqui são as usadas. Então, ó, só pra vocês terem uma ideia, não vou falar muito dela, mas aqui a gente tem uma NC750 da Honda. Quanto que ela custa? R$ 7,599. Tudo bem, sempre que você comprar usado ou novo vai ter as taxas, terão as taxas. Aí, Edilaine, fala oi, amor! Eu vou comprar um de sete novos usadas. Sete. Aqui nós temos algumas novas, uma que não tem no Brasil e me chamou muita atenção por ser de um cilindro, a roda é de... é raiada, não é de liga, mas ela tá completinha. A 650 é a KLR da Kawasaki. Eu achei ela bem confortável, ela custa menos de R$ 8.000 nova, tá? Zero. Então, já vem aqui com as frescurinhas USB e tal, o farol auxiliar. E eu achei que é uma moto que vale a pena. Não tem ABS essa. Essa tem ABS, não sabe se desliga ou não, mas... Tô vendo aqui as motos. Ó, essa daqui... Essa daqui, nem sei se é a NC750 ou a CB500. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, essa daí. KLX 300, bonita. E eles gostam de muito, né? Essas motos gigantescas aqui. Óbvio, bem mais cara. Essa daqui tá... Nossa, tá R$ 10.299. Olha, até pelo preço, né? É, R$ 8.999. R$ 8.999. Tudo bem. Não sei o ano, nada, mas... Porra, R$ 8.000, né? Olha isso. Tipo, quanto custa uma Goldwin no Brasil? Não tenho nem ideia, né? Porque... R$ 8.000 pra dormir, né? Porra. Bom, tudo... Aqui é diferente de pilotar no Brasil, né? Aqui só tem... É só tudo plano, né? Não tem praticamente morro. E praticamente também não tem curva. Então, a gente sente um pouquinho. Talvez uma moto dessa, ou uma estradeira, não é muito o meu estilo, mas pode ser que aqui seja uma boa ideia. E aqui, né? Umas... Mais agressivas, speedzinha. Essa daqui tem cara de ser nova. Provável, porque não tem nem etiqueta do preço. Mas são muito bonitas também. Visão aqui da loja. Dá uma olhada aqui nas jaquetas, nas luvinhas aqui. Seja 50% off. Tem preço? Não tem preço. Tudo bem. Ó, gostei dessa jaqueta, hein? Custa R$ 299. A bela jaqueta. As... As camisas aqui. Eu gosto muito de mala assim, porque é impermeável e você pode dobrar, tá? R$ 198. Acho que vale muito a pena. Mas comprando essa moto, por menos de R$ 8.000, já vem com os baús... Pequenininho e tal, mas da Kawasaki, né? Ó, vamos ver aqui. Ah, não tem cavalete central. É uma moto baixa. Me lembra a G650, essa daqui. Isso aí. Vamos vendo mais aí. O vendedor que tá atendendo a gente é o Carlos. Muita gente boa. E... Vamos dar... Vamos dar um bisu aí. Eu não falei nada, mas... Olha essa CB1000 aqui. O cara colocou aqui pra não escorregar. Eu não sei se a CB1000 é que nem a 600, que é a Hornet. Mas bonita, hein? Colocou um... Farolzinho aqui. Ficou muito chutebol. Olha esse escape. Yushimura. Bem louco, bem louco. Tá no Moro Brasil? Yeah. Você gosta? Oi, galera. Obrigado pelo canal. E por favor, come by e veja a nossa história em Freedom Power Sports & Fort Worth. E eu vou estar aqui para te ajudar. Meu nome é Carlos e eu vou cuidar de você se você procurar por um bairro. Isso aí. Boa.